Este fórum deve ser um espaço para promover iniciativas que garantam o acesso igualitário ao emprego, à educação financeira e aos mecanismos de proteção social, criando condições para que as mulheres possam prosperar economicamente. O Fórum Parlamentar do G20 de hoje é também uma ocasião muito especial para entregarmos oficialmente, como foi feito agora, a declaração final da Carta de Alagoas à décima cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Este documento é mais do que uma carta de intenções, é um compromisso concreto que precisa ser sustentado por ações legislativas, políticas públicas e principalmente cooperação internacional.